Inosuke Hashibira é um dos personagens que acompanham Tanjiro em sua jornada. É barulhento, agressivo e protagoniza muitos momentos engraçados. Sendo um dos caçadores mais icônicos, é impossível não notar a sua presença e seu jeito único. Hoje eu vou falar pra vocês 24 fatos sobre o Inosuke. E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Gizão Voador e hoje temos vídeos sobre Kimetsu no Yaiba. Então já usa sua inspiração, deixa o seu like, se inscreve no canal e também clica no sininho pra receber todas as notificações. Lembrando que esse vídeo tem informações do mangá que ainda não foram adaptadas pro anime. Então se você tá fugindo de spoilers, já fecha esse vídeo agora. Inosuke tem 15 anos, 1 metro e 63 de altura e pesa 63 quilos. Ele sempre veste uma cabeça de javali que cobre o seu rosto. Isso se deve ao fato dele ter sido criado por javalis. Apesar de possuir um corpo extremamente musculoso e ter atitudes bem rudes, ele tem um rosto extremamente delicado e muito bonito. O Inosuke possuía um pai extremamente violento e abusivo que fazia coisas horríveis com a mãe dele. Em busca de uma vida melhor, a mãe do Inosuke foi atrás de fugir do seu pai e ela acabou conseguindo fugir dele. Porém, ao fugir do pai do Inosuke, ela acabou entrando no culto do Doma, o Lua Superior 2. E nessa época ela não sabia que se tratava de um culto de um demônio, de um Oni. A mãe do Inosuke, não sendo boba e nem nada, percebeu que tinha algo de errado ali com aquele culto e acaba descobrindo que o Doma era um Oni. E também descobre que ele devorava os seus seguidores. Desesperada, ela foge novamente com o Inosuke nos braços e o Doma vai atrás dela. Ela é encurralada em um penhasco quando ela tem que tomar uma decisão difícil. Ela acaba jogando o Inosuke do penhasco, tendo uma esperança dele conseguir sobreviver. Logo em seguida, ela é devorada pelo Doma e o Inosuke, a partir daí, vive naquela vida selvagem, sobrevive e é criado pelos javalis. Inosuke fez parte do mesmo teste de seleção para caçadores de demônios que Tanjiro e Zenitsu participaram. Mesmo ele não tendo aparecido em nenhum momento no mangá ou no anime. Sua primeira aparição na obra é na mansão de Suzumi, onde vivia o Oni dos Tambores. Por ter sido criado por animais, Inosuke muitas vezes tem dificuldade em entender as interações sociais. Isso faz com que às vezes ele não consiga interagir de forma amigável com outras pessoas, agindo literalmente como um animal selvagem. Ele usa uma versão adaptada do uniforme padrão dos Caçadores de Demônios, vestindo apenas a calça do uniforme junto com uma espécie de pele animal amarrada próxima à sua cintura. Diferente de seus outros companheiros, Inosuke não usa um Haori e fica sem camisa o tempo todo. Ele é um dos poucos espadachins que luta usando duas espadas, sendo esse estilo de luta algo exclusivo dele e do pilar do som Tengen Yuzui. Os sentidos de Inosuke são extremamente aguçados, podendo ser considerados sentidos extrasensoriais. Com essa habilidade, ele é capaz de detectar até mesmo intenções assassinas. O corpo de Inosuke possui uma grande flexibilidade. Ele pode deslocar suas articulações, conseguindo fazer diversas coisas bizarras que pessoas normais não conseguem. A sua flexibilidade se estende aos seus órgãos internos, fazendo com que Inosuke consiga movimentá-los e assim evitar ataques que seriam fatais. O corpo dele possui uma resistência anormal a algumas substâncias, incluindo veneno, como a gente pode ver na luta contra o Lua Superior 6, Giltaro. Porém, apesar de parecer uma vantagem, isso também é uma desvantagem para o Inosuke. Porque devido a essa resistência, ele também acaba se tornando resistente a alguns tipos de remédio. E quando ele fica doente ou ferido, o tratamento dele acaba demorando mais para ter efeito, porque ele tem essa resistência também aos medicamentos. Inosuke tem muita dificuldade em lembrar o nome das pessoas. E podemos dizer que no começo da história, ele nem se importava muito com isso. Ele já chamou o Tanjiro de Gompashiro, Kentaro, Monjiro, Santaro e Soishiro. E também chamou Zenitsu de Munitsu e Shuitsu. Quase no final da obra, no último arco da história, ele aprende a falar o nome de seus companheiros e não erra mais. Inosuke tentou comer o seu corvo em 18 ocasiões diferentes. E por isso, raramente o pássaro é visto perto dele. As espadas dele são diferentes da maioria das outras espadas dos caçadores de demônios. Pelo simples fato dele mesmo lascar as lâminas propositalmente. O fato dele lascar as suas espadas com pedra faz o Inosuke ser um cara muito odiado pelos ferreiros que fabricam as espadas dos caçadores de demônios. Ele também é muito odiado pelo pessoal que fabrica as roupas dos caçadores de demônios. Porque geralmente quando ele recebe as suas roupas novas, ele rasga a parte de cima e fica sem camiseta. Inosuke usa a respiração da fera. Uma respiração que deriva da respiração do vento. Essa respiração é baseada nos ataques selvagens de javalis. A respiração da fera foi criada pelo próprio Inosuke com base no tempo em que ele viveu no mundo selvagem. Inosuke Hashibira atinge o mesmo nível de poder de um Hashira no final da história. Desenvolvendo suas habilidades e aprimorando sua respiração. Junto com o canal, ele derrota o Lua Superior Número 2. Vingando o Shinobu e também vingando a morte de sua mãe. No arco final da história, após ele derrotar o Lua Superior 2. Ele tem uma breve participação na luta contra o Muzanki Buttsuji. Junto com o Zenitsu e a Kanal. Ele é um dos sobreviventes da luta final contra o Muzanki Buttsuji. E acaba no final da obra, vivendo junto com o Tanjiro, com o Zenitsu e com a Nezuko. Então é isso pessoal, esses foram os 24 fatos sobre o Inosuke. Se tem algum personagem que você quer ver aqui no canal, deixa aí nos comentários. Fala também se eu esqueci de algum fato. Se tem alguma coisa que você gostaria de ver aqui em específico, deixa aí nos comentários. E vamos conversar sobre Kimetsu no Yaiba. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pela atenção e até mais. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto